O Dream by Wombo, curiosamente, é das mais antigas aplicações que nos permite usar e à generativa um telemóvel. Vou só aqui cortar a versão premium, estou na versão gratuita. Já é antigo, surgiu nos tempos das antigas GAN, ou seja, há cerca de 3 anos atrás, não me recordo bem, e tem sido, constantemente, um dos melhores geradores de imagens para dispositivos móveis. Tem uma versão gratuita, eu estou, claro, na versão gratuita, como devem ter reparado logo no início, e, como podem ver, o interface é muito simples, posso tocar aqui no mais para criar uma nova imagem e, em seguida, posso escolher o aspecto do meu trabalho. Reparem que, na versão gratuita, há coisas tão trancadas. Esta interface é super simples, depois escolhi o tamanho do meu projeto, posso introduzir o prompt que pretendo e, depois de colocar o prompt, posso ir buscar um dos modelos que o Wombo me permite. Existe sempre a opção, está aqui a mais para o final, sem qualquer modelo, aqui, ou seja, o algoritmo irá interpretar o prompt e gerar os resultados em cru, mas, por claro, que podemos sempre definir um modelo de treino que vai condicionar as imagens que vamos receber. Eu vou optar por o realistic e vamos ver o que é que vai dar. Clico em Create e, agora, esperar um pouco. É provável que tenha de ver um anúncio durante este processo. Tendo gerado a imagem, reparem que ele gerou 4 imagens, mas na versão gratuita só me permite ter uma. Posso, agora, se quiser, descarregar a imagem para o meu telefone ou posso criar variações sobre a imagem. Se estiver na versão paga, claro. Posso, também, fazer uma nova edição, ou seja, posso juntar um outro prompt a esta imagem e cruzar um novo prompt com o prompt original e a imagem produzida para gerar novas variações. O Homem-O-Dream também me permite cruzar imagens com o modelo estranho e o prompt. Posso ter imagens importadas do meu rolo de câmera ou ter imagens já pré-feitas. Vou aqui buscar uma já feita. E um pertenor interessante é que podemos aumentar ou diminuir a influência que a imagem irá ter sobre o algoritmo. Ou seja, isto vai condicionar os resultados. Portanto, basta escolher a imagem e clicar em Create e ele vai combinar o prompt. Talvez não seja o melhor resultado, mas creio que tentou fazer o melhor que pôde dar os limites. A Dream by Wombo é uma das aplicações que tem sido mais estável e mais coerente na sua evolução. Tem-se mantido atualizada, incluindo novos modelos, novas técnicas de geração de imagem e à generativa. E, apesar da chatice da versão gratuita ter que levar com anúncios, é uma daquelas que é mais simples de usar junto dos nossos alunos.